O Vaqueiro gritou, gritou com o boi O narrador falando libera o boi O vaqueiro na espera afim de puxar o boi O cavalo selado em frente à ponteira O boi amedrontado não quer fazer carreira Uma expectativa, o Vaqueiro já grita Vem que a queda hoje vai ser bonita O Vaqueiro gritou, gritou com o boi Reboi, reboi O narrador falando libera o boi O Vaqueiro na espera afim de puxar o boi O Vaqueiro gritou, gritou com o boi Reboi, reboi O narrador falando libera o boi O Vaqueiro na espera afim de puxar o boi O Cavalo selado em frente à ponteira O boi amedrontado não quer fazer carreira O povo na expectativa, o Vaqueiro já grita Vem que a queda hoje vai ser bonita O Vaqueiro gritou, gritou com o boi O Vaqueiro gritou com o boi Reboi, reboi O narrador falando libera o boi O Vaqueiro na espera afim de puxar o boi O Vaqueiro gritou, gritou com o boi Reboi, reboi O narrador falando libera o boi O banqueiro na espera, filho de poxa boi O banqueiro na espera, filho de poxa boi